Os parques de Rio Branco são um dos principais pontos turísticos da cidade. Agora, com a chegada do período de férias, a visitação aumenta. Manter os parques sempre limpos e bem iluminados é necessário. A manutenção nos parques da cidade são feitas permanentemente pela Prefeitura de Rio Branco durante todo o ano. Durante esse período, há um reforço, exatamente porque intensifica o fluxo de pessoas na cidade e, consequentemente, a visitação aos parques. O prefeito Tião Bocalão, logo que assumiu a gestão, ele assumiu também a responsabilidade de manutenção dos parques de Rio Branco, Parque da Maternidade, IP, Carapé Fundo, Vale do Açaí, Palheirau, enfim, todos os seis parques de Rio Branco. Desde então, nós temos feito as manutenções, limpeza, também estamos agora entrando forte na parte da iluminação pública, na iluminação dos parques. Estamos modernizando a iluminação de todos os parques também. A parte de infraestrutura também tem sido feita. Fizemos as manutenções, ano passado, já de todas as passarelas. Ao longo de todo o parque da maternidade, a equipe de limpeza da Secretaria de Cuidados com a Cidade está fazendo roçagem, remoção de entulhos e recuperação de passarelas. E a população tem aproveitado esses espaços que são tão importantes para a prática esportiva e também para a interação social. Até porque nessa época do ano, onde tem muita gente que mora fora do estado e volta para revir a família e o fluxo de pessoas caminhando nos parques, nos pontos turísticos da cidade aumenta. Com certeza, com certeza. Mas o ano todo a gente mantém eles limpos. Esses parques são onde as pessoas praticam caminhada, praticam esporte. Ali no parque do IP, ali é o local mais frequentado para as pessoas fazerem caminhada tanto pela parte da manhã, também pela parte da tarde, pela parte da noite. Por isso, então, que nós fizemos a modernização, trocamos toda a parte de iluminação antiga que tinha, portes antigos, colocamos portes novos lá. Paulo Batista transita pelo parque constantemente. Ele gosta de ver o lugar sempre limpo e seguro. Ah, para ficar mais bonito e mais segurança, que a ponte está balançando toda já, né? Agora se a reforma aí vai melhorar mais para nós, né? E para a sequência, nós precisamos de passar aqui para trabalhar, né? Não tem dia rodear, aí o que está sendo feito está sendo melhor. E quem transita aqui à noite também está mais seguro com iluminação? Com certeza, está tudo iluminado, está escuro, né? Agora está tudo claro, está bom demais agora, melhorou mil por cento, graças a Deus. O Gilmar é dono de um condomínio próximo ao parque. Ele sabe da importância de manter o parque sempre limpo e atrativo. Está ótimo e o serviço que eles estão fazendo é um serviço bem feito. Eu estava agora falando para o irmão aqui e você pode ver, olha, é um serviço bem feito, cara. Vocês estão aqui, mas eles não estão nem ligando para vocês, estão trabalhando ali direito, quer dizer, é responsabilidade. Isso é o que nós precisamos para nós, cara. Não é só bababá, bababá, não, ninguém vive de bababá, bababá. A gente vive de ação, né? E aí E aí